e esses aqui são meus pintos de chocadeira choquei na chocadeira chocamax fazendo comercial aqui grátis para chocadeira comprei na internet né chocamax se ela quiser me presentear aí com chocadeira eu agradeço deveria ser comercial aqui de graça aqui olha só aqui são tudo pintinhos aí nascido na chocadeira chocamax ficar aqui 35 dias aqui nesse caixote de madeira comendo ração ração bebendo água ali aqui tem uma lâmpada que está tomada de uma lâmpada como o tal de dia eu apaga e tira a lâmpada entendeu mas hoje eu vou fazer aqui a mudança desse pintos desse lugar aqui nesse caixote para um local maior entendeu mas era já porque já estão todos lá com penas aí aqui ó penadinhos os penadinhos então vou fazer aqui é a mudança deles desse local aqui um pouco apertado pequeno para um local maior entendeu ali no galinheiro daqui a pouco eu mostro para vocês vamos agora fazer essa mudança bom pessoal estou aqui no galinheiro tem umas galinhas aqui já presas tem uma lixoca tá aqui o pinteiro é isso aqui ó serve que é bem maior cercado cercado aí com tela fininha ó malha fina aqui eu coloquei uma um pouco da cama a cama que está aqui próximo ao comedor aqui comedor aqui ó de cano pvc de esgoto colocar ele aqui ó comedor vamos parafusar aqui ó os parafusos a chave nos parafusos ali na paredinha e depois vamos trazer aqui os pintos para cá observe que até aqui em cima tem tela ó isso aqui é proteção para não entrar no animal aqui predador tratar com menos pintos então é todo cercado com tela com com mala fina aqui só tem aparelho aqui tá portinha vamos fechar aqui a portinha olha só tá a portinha ó a mela fechou tá aí esse é meu pinteiro e vamos agora colocar aqui vamos colocar aqui o comedor o que que está aqui na paredinha e trazemos para cá e olha só parafusei já comedor tá parafusado a altura um pouco alto do do piso aqui do assoalho do viveiro agora vamos colocar aqui ração água e trazer os pintos tá aí pessoal já trouxe os pintinhos para cá olha só estão se alimentando aqui no comedor bebendo água ali ó estão mais felizes porque o espaço aqui é maior para escorrer pular alguns já pular aqui olha só estão brincando aí ó espaço é maior para brincar assim lá se passa muito apertado e olha aí ó só se alimentando aí estão brincando água e limpinha uma limpinha estão aí ó amanhã vou comprar um bebedouro é um bebedouro de grande né colocar aqui dentro mas tá aí esse aí o vídeo foi esse hoje espero que vocês gostarem do conteúdo se gostou deixa o like compartilha com os amigos e se inscreva no e se inscreva no canal ativando assim até o próximo vídeo galera e aí